Você nos dá que é algo que realmente bastante importa, que tem bastante importância, perdão, para todos nós radialistas da Rádio Tupi. E o programa do dia de hoje começa tentando trazer para você uma análise dessa crise que o Brasil atravessa e que na realidade acaba acontecendo e em cima de todas as empresas de um modo geral. Hoje nós temos esse nosso programa que somente voltará ao ar na próxima quarta-feira, se Deus quiser, em função da paralisação de segunda e terça-feira. Mas de qualquer maneira a gente continua lutando, a gente continua batalhando, a gente continua acreditando de que na verdade o importante é você trabalhar com afinco, mas evidentemente buscando caminhos que sejam importantes para que você possa sobreviver com dignidade. E realmente hoje o rádio para alguns estaria, digamos assim, diminuindo de audiência para outros, na verdade, como eu até imagino, não é isso não. Na verdade o rádio hoje, se somarmos todas as emissoras de rádio, efetivamente tem uma audiência enorme. Só que, obviamente, essa audiência hoje, ela concorre também com outros setores que fazem o entretenimento, que fazem a informação. Então hoje a busca pelos recursos necessários se torna mais problemática e mais difícil. Mas isso é próprio de mudanças nas circunstâncias da comunicação, aliás de vida também. Outro dia eu estava vendo um filme passado em 1990, ou melhor, filmado em 1990, e dava para ver a diferença daquele tempo para o nosso tempo do dia de hoje. É bom ver um filme assim um pouco mais antigo, porque você vê quantas coisas a gente adquiriu a nível de tecnologia. Nesse filme, por exemplo, poucos eram ou quase nenhum os tais computadores e eram aquelas coisas pesadas. Havia também ainda resquícios das chamadas máquinas de escrever. Enfim, os celulares também já era, já não era esse smartphone que nós temos hoje, que é quase um computador. Na verdade, era aquela coisa meio grande, meio que só servia para telefonar mesmo. Quer dizer, as coisas vão mudando muito rapidamente. E como elas mudam muito rapidamente, a comunicação também muda. Se faz necessário que todos nós nos adaptemos às coisas novas e, notadamente, à capacidade de comunicar. Isso faz parte, hoje, do que nós estamos vendo, não só no rádio, não só na televisão. Ela, na verdade, está apontando para o futuro e, naturalmente, a comunicação continua. Mas muito provavelmente de maneiras diferentes do que as de hoje. Outro dia, também, eu tive a oportunidade de ler num jornal desses. Não me lembro se foi no jornal ou se foi no site. Olha como é que a coisa muda. Hoje, eu me informo muito mais nos sites do que propriamente no jornal. O que significa que eu compro muito menos jornal, porque, afinal de contas, as notícias dos sites, elas são repostas quase que na hora. Enquanto o jornal, ele é impresso um dia antes e, num dia depois, a notícia que você está lendo já não é aquela que está acontecendo. Mas eu lia no jornal que, hoje, as personalidades da web, ou seja, as personalidades da internet, os chamados youtubers, estão fazendo mais sucesso do que as personalidades da TV analógica. Em alguns casos, a própria TV, que já está deixando de ser analógica, que já é digital, ela importa personalidades que apareceram nos computadores para poder fazer sucesso. Quer dizer, mudou a estrutura e, realmente, a gente tem que estar atento a isso. Até, inclusive, a força das redes sociais. A força das redes sociais é importantíssima. Antigamente, você só teria um canal de comunicação se você tivesse ou empregado de uma rádio, ou, de repente, fosse tão importante que alguém de uma rádio fosse entrevistá-lo. O mesmo acontecendo com a televisão. Hoje, não. Hoje, ninguém precisa do rádio ou da televisão tão somente. Pelo contrário, se a pessoa tiver uma estrela própria, se a pessoa tiver uma capacidade de comunicação, basta ela entrar num site desses, ou fazer o seu site, ou fazer o seu canal, por exemplo, no YouTube, e, de repente, você se torna um sucesso nacional. E pode até fazer filme, como fez a Kéfera, que é uma menina de 22 anos e que faz sucesso em termos nacionais. Então, essa é a diferença. Na verdade, perdão, a comunicação, ela há de se tornar cada vez mais interativa. Cada vez mais, você vai dar uma opinião, mas você será obrigado também a ouvir a opinião daqueles que compartilham o que você disse. Muita gente vai ser a favor, outras estarão em completo desacordo. Então, hoje, o que se trata, tanto no rádio, como também na TV e, obviamente, nos jornais, então, é uma readaptação. Aqueles que são donos, aqueles que são diretores, eles têm de perceber esta realidade. E terão de fornecer ao telespectador ou ao internauta, se você preferir, terão de fornecer algo que seja atrativo e que seja interessante para que possa, então, ter ali uma audiência cativa. É um desafio, mas os desafios estão aí para que a gente possa suplantá-los. O importante é perceber que, apesar das dificuldades, que apesar dos problemas, é possível, através da luta, a gente poder buscar novos caminhos, buscar novas perspectivas. E perspectivas estas, que possam servir a todos. Ainda, agora há pouco, no programa Globo Repórter, uma tentativa de mostrar pessoas que tinham empregos tradicionais e que saíram para a sua luta pessoal e que, com certeza, apesar da dificuldade inicial, conseguiram superar e conseguiram permanecer ativos e, obviamente, esperançosos. É justamente nessa esperança que, para mim, eu acho que há de ter saída para toda e qualquer crise. O importante é você, somos nós, por exemplo, acreditarmos em nós mesmos. Entender que tudo começa a partir do ser humano. Não existe microfone, não existe rádio, não existe televisão que não seja feita pelo sucesso das pessoas que a fazem. Ou seja, tudo que é mecânico precisa do engenheiro para pensar, precisa do técnico para operar e precisa dos comunicadores, precisa dos artistas, precisa dos artistas de um modo geral, precisa do ser humano para poder desenvolver. É isso que me deixa esperançoso, apesar de toda a crise que, eventualmente, possa acontecer. Está no ar a super madrugada Tupi. Fernando Sérgio é da Tupi.